O que a sequência de Fibonacci tem a ver com o Teorema de Pitágoras? A famosa sequência de Fibonacci é aquela cujos dois primeiros termos valem 1 e cada termo a partir do terceiro é igual à soma dos dois termos anteriores. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5 e assim por diante. Agora sente só a viagem. Se você escolher quatro termos consecutivos dessa sequência e realizar algumas operações matemáticas, sempre vai conseguir obter três números que verificam o Teorema de Pitágoras. Por exemplo, vamos partir dos números 2, 3, 5 e 8. Para começar, você multiplica os dois termos centrais e dobra o resultado. 3 vezes 5 dá 15, que dobrado vira 30. Em seguida, você multiplica os dois termos laterais. 2 vezes 8 dá 16. Finalmente, você soma os quadrados dos dois termos centrais. 9 mais 25 dá 34. É agora que a casa cai. 34 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Pode experimentar e fica mais uma vez provado que a matemática é a melhor de todas.